e fala moçada do canal lúcio concursos estou chegando com mais um vídeo para vocês dessa vez eu quero falar do concurso da prefeitura de pilões no estado da paraíba mas antes de começar o vídeo eu quero pedir aqui a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal que se inscreva que ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like porque o seu like incentiva muito aqui o nosso canal no estado da paraíba a prefeitura de pilões por meio da empresa educar assessoria educacional ltda anuncia a realização de um novo concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 92 vagas destinadas a candidata a contratação de profissionais em carácter efetivo há oportunidades disponíveis aí entre os seguintes cargos agente administrativo quatro vagas agente de vigilância sanitária uma vaga agente comunitário de saúde auditor fiscal uma vaga auxiliar de serviços gerais dez vagas auxiliar de laboratório uma vaga assistente social educacional uma vaga assistente social uma vaga coveiro uma vaga cuidador escolar de alunos especiais cinco vagas eletricista uma vaga enfermeiro uma vaga engenheiro agrícola uma vaga farmacêutico uma vaga fisioterapeuta uma vaga fonoaudiólogo uma vaga fiscal de tributos duas vagas gari três vagas operador de máquinas pesadas uma vaga merendeira uma vaga monitor seis vagas motorista de três vagas motorista de quatro vagas nutricionista uma vaga odontólogo uma vaga orientador social uma vaga pedagogo duas vagas psicólogo educacional uma vaga psicopedagogo uma vaga professor de libras uma vaga professor de magistério classe a educação infantil cinco vagas professor de magistério classe a anos iniciais do ensino fundamental cinco vagas professor do magistério classe b artista artes uma vaga professor do magistério classe b inglês uma vaga professor do magistério classe b educação física uma vaga professor do magistério classe b história uma vaga professor do magistério classe b ciências uma vaga professor do magistério classe b matemática uma vaga supervisor escolar uma vaga servente de obras duas vagas tradutor e intérprete de libras uma vaga técnico agrícola uma vaga técnico em enfermagem duas vagas técnico em saúde bucal uma vaga técnico em laboratório uma vaga técnico em contabilidade uma vaga e veterinário uma vaga vale ressaltar né que dentre as funções disponíveis a vagas reservadas aos profissionais que se enquadre nos critérios estabelecidos no edital para concorrer a uma das chances é a uma das chances oferecidas é necessário que o candidato possua escolaridade entre níveis fundamental e completo médio técnico e superior conforme o respectivo cargo pleteado ao ser contratado o profissional deve exercer função em jornada de 30 a 40 horas semanais referente à remuneração mensal será aí variável o valor de 1.320 reais a 4.864 reais e 71 centavos a depender do cargo pretendido os interessados em participar do processo seletivo concurso podem ser podem se inscrever a partir das 8 horas de no dia 18 de julho de 2023 até o dia 20 de agosto de 2023 conforme o horário conforme é horário local por meio do site da empresa educar assessoria educacional ltda logo o candidato deve efetuar o pagamento da taxa no valor que varia de 60 a 90 reais também a depender do cargo pretendido no entanto os candidatos que se enquadrarem nos é enquadrados aí nos nos quesitos especificados aí que está no edital poderão solicitar a isenção da taxa até o dia 27 de julho de 2023 como forma de classificação os candidatos serão avaliados mediante aplicação de provas objetivas na data prevista de 24 de setembro de 2023 a prova consistirá em questões que envolvem aí as áreas de português conhecimentos gerais e conhecimentos específicos aos inscritos nos cargos de nível superior serão submetido à fase de avaliação de títulos no qual a documentação especificada no edital deve ser entregue entre 19 e 20 de outubro de 2023 com base nos critérios especificados no documento do concurso desta forma os inscritos nos cargos de operador de máquina e motorista participarão aí da prova prática com a realização prevista para o dia 22 de outubro de ano de 2023 de acordo com o edital de abertura o certame terá validade é terá validade durante dois anos contado da da a partir da data aí da sua homologação e poderá ser né prorrogado por igual período a critério da administração aqui está né alguns detalhes do concurso aí da prefeitura de pilões no estado do estado da paraíba então você que tem o interesse de entrar no serviço público já vai né ficando atento aí e procurando informar informações para tá se inscrevendo nesse concurso é bom eu dei uma olhada rápida no edital do concurso né e pude aqui notar alguns pontos é não tem nada de anormal tudo dentro né do do conforme aí né tudo do previsto como manda o figurino né o concurso vai ocorrer dentro da legalidade aqui é eu posso dizer para vocês que serão três etapas nesse concurso vem com três etapas a primeira etapa é a prova escrita né ou a prova objetiva de carácter eliminatório classificatório para todos os cargos a prova objetiva que a primeira etapa será para todos os cargos a segunda etapa que é a avaliação de títulos né de carácter classificatório será né para os cargos aí especificados no edital salve me engano para os cargos de nível superior então não serão para todos os cargos é a terceira etapa que é a prova prática também de carácter classificatório e eliminatório será para os cargos especificados aí no edital né é para operador de máquinas para motorista eu tenho certeza que sim haverá prova prática que a terceira fase mas é bom você dar uma lida no edital para ter a certeza né em relação a outros cargos mas a prova é prática que a terceira e a terceira etapa não serão aí para todos os cargos a única etapa aqui que será de avaliação para todos os cargos será a primeira etapa que a prova objetiva é em relação a as provas da realização das provas desse concurso está da seguinte forma aqui né é a prova para os cargos de nível de nível básico ou nível né é fundamental incompleto ela vai vir da seguinte forma ela era ela virá com 30 questões né sendo que serão dez questões de língua portuguesa cada questão valerá três pontos da questão de língua portuguesa serão dez questões de conhecimento gerais cada questão com o valor de três pontos e dez questões para o conhecimento específicos onde cada questão valerá quatro pontos a pontuação máxima que você pode alcançar nessa prova é seis pontos e para que você esteja ali considerado apto a prosseguir né na avaliação você deverá acertar no mínimo cinquenta por cento da prova já para os cargos aqui de motorista de e é e operador de máquinas a prova vem da seguinte forma também serão 30 questões sendo que dez questões de língua portuguesa com né é o peso de três pontos para cada questão dez questões de conhecimento específicos com peso de três pontos para cada questão e dez questões de conhecimento específicos com peso de quatro pontos para cada questão você poderá ir no máximo a pontuação máxima é 100 pontos e o mínimo que você pode fazer é cinquenta por cento da prova né no caso cinquenta pontos é para os cargos é de nível médio técnico para todos os cargos de nível médio técnico serão 40 questões a prova certo língua portuguesa dez questões sendo que cada questão de língua portuguesa valerá dois pontos conhecimentos dez questões cada questão de conhecimento valerá um ponto informática cinco questões cada questão de informática valerá dois pontos e conhecimentos específicos quinze questões cada questão de conhecimento específico valerá quatro pontos você poderá fazer no máximo 100 pontos e o mínimo para você prosseguir no certame será cinquenta por cento da prova que é cinquenta pontos já para todos os os cargos de nível superior serão 40 questões dez questões de língua portuguesa cada questão valerá dois pontos conhecimentos gerais dez questões cada questão valerá um ponto informática cinco questões cada questão valerá dois pontos e conhecimentos específicos quinze questões cada questão valerá quatro pontos a pontuação máxima nessa nessa prova será de cem pontos e o mínimo que você poderá fazer para conseguir continuar no certame é cinquenta por cento da prova e será cinquenta pontos então né como já falei o edital está normal tudo normal só pontuei esses dois né por essas duas é itens aqui do edital com relação a banca né a essa banca aí que é a deixa eu ver aqui o nome é a educar assessoria educacional ltda pesquisei aqui sobre essa banca a essa banca não obtive muitas informações né relacionada essa banca encontrei aqui duas provas de concursos anteriores que essa banca já fez mas também nada a ver com os cargos que está sendo oferecido aqui é nesse edital então é uma banca desconhecida para mim não tenho muita informação sobre essa banca a respeito dessa banca mas vou continuar pesquisando se acaso encontrar alguma coisa aí alguma prova relacionada a esses cargos aqui nesse concurso é alguma prova que eu possa estar né fazendo uma exibição em forma de vídeo eu estarei postando aqui no canal para que vocês possam ter uma base aí do grau de dificuldade que essa banca impõe né na formulação aí das suas questões e também a metodologia que essa banca usa se eu conseguir a prova irei fazer um vídeo aí é exibindo a prova para para que vocês possam conhecer melhor a banca é pilões é um município brasileiro do estado da paraíba esse município ele foi fundado aqui é no dia vinte de agosto de mil novecentos e cinquenta e três tendo assim anos e sessenta e nove anos é a prefeita do município a senhora Maria do Socorro Santos brilhante ela é do PP é a população do município foi estimada pelo IBGE no ano de 2010 sendo de seis mil novecentos e setenta e oito habitantes essa é a população né do município do município de pilões que foi estimada aí pelo IBGE no ano de 2010 então está aí né mais um concurso dessa vez no estado da paraíba no município de pilões você que tem o desejo mais uma vez de entrar no serviço público a oportunidade é essa oportunidade agora não fica as oportunidades cada dia que passa vai ficando mais difícil aí né é concursos concursos vão é sumido do da nossa do nosso campo de visão então o importante é aproveitar né cada oportunidade valeu eu quero aqui desejar boa sorte as pessoas que vão realizar esse concurso né a vaga já é sua então é só você estudar né e se preparar para assumir aí o seu o seu cargo assumir aí tomar posse do que é seu no mais pedir a quem não é inscrito ainda do nosso canal que se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações deixe o seu like o seu like incentiva demais o nosso canal valeu um abraço aí a abraço aí a todos e até o próximo vídeo valeu